Olá pessoal, vamos trazer aqui nesse vídeo algumas dicas, somente algumas dicas, para quem vai dirigir na chuva, especialmente quando vai pegar alguma rodovia e esteja chovendo. Então a gente relacionou alguns itens aqui e vamos começar pela questão da velocidade. Com chuva é importante reduzir a velocidade e somente ultrapassar com total segurança. Não que em pista seca você possa ultrapassar sem segurança, mas com chuva principalmente tomar muito mais cuidado. Principalmente se estiver trafegando em uma estrada de pista simples, ou seja, você não tem a questão da pista dupla, é uma dificuldade a mais na pista simples. Outro detalhe fundamental, mantenha sempre uma distância mínima de 8 metros do veículo da frente. Isso por quê? Pois dessa forma, qualquer problema que venha a acontecer com o carro da frente, você terá mais espaço para uma reação e assim evitar um acidente. Isso chama-se direção defensiva. Outra questão importante, em dias de chuva, limpadores e para-brisa, mantenha o limpador sempre ligado na mesma proporção do volume de chuva. Ou seja, não adianta você deixar o limpador ligado em velocidade rápida se está chovendo pouco, isso acaba atrapalhando. E ao contrário também, velocidade baixa, com o volume de chuva muito grande, você não vai conseguir ver o que está a sua frente. Por isso, é sempre importante verificar o estado das palhetas e a substituir sempre que necessário. Verifique sempre o reservatório de água antes de pegar a estrada, pois o esguicho de água auxilia muito na limpeza do para-brisa. Principalmente em dias de chuva, onde algum veículo da frente acaba lançando sujeira no seu para-brisa. Principalmente caminhões, você está atrás de um caminhão e de repente acaba vindo lama no seu para-brisa e você, sem água no reservatório para limpar, vai acabar dificultando a sua visão e aumentando seus riscos. Então, são detalhes importantes quando se pega a estrada com dias de chuva. Vidros embaçados, pessoal. Isso é muito comum e pode ocasionar graves acidentes. Por isso, se o teu carro não tem ar frio e ar quente e nem mesmo ar-condicionado, não adianta. Você tem que viajar com pelo menos dois dedos do vidro aberto de um lado, pelo menos dos dois lados um dedo, para que possa entrar um pouco de ar frio aí, para que os vidros não embaçem. Por quê? Lembre-se que para o carro não embaçar internamente, o ar que está dentro deve esfriar. O carro internamente deve esfriar. Caso o seu carro possui o ar quente ou o ar frio, nesse caso, basta ligar o ar frio para que os vidros não embaçem. Ok? Importante. Por outro lado, caso os vidros já estejam embaçados, deve-se fazer o contrário. Ou seja, ligar o ar quente para que os vidros venham a desembassar. Ok? E se estiver ar-condicionado, a situação fica mais fácil, você usar ar-condicionado e os vidros não irão embaçar. Pneus. Fundamental, pessoal. Antes de pegar a estrada, verifique sempre a calibração dos seus pneus e o estado de conservação dos mesmos. Isso é fundamental para a sua segurança. Não somente em pista molhada, mas também em pista seca. Quando o assunto é chuva em estradas, é muito importante evitar parar o carro no acostamento. Porque é muito comum, às vezes, acontecer acidentes no acostamento. Mas caso seja necessário, não tem outro jeito, e você vai ter que parar no acostamento, uma dica importante. É fundamental que você ligue o pisca-alerta com o carro parado no acostamento. Retire todo mundo do carro, mesmo que esteja frio ou com chuva. Leve para um local seguro, ou seja, longe da pista. Porque, de repente, se vir acontecer algum acidente, vai ser só dos materiais. Não vai acontecer problema nenhum com os ocupantes do carro. Ok? E, se possível, sinalize até 100 metros antes do seu carro. Ou seja, imagina mais ou menos a próxima de 100 metros. Marca, de repente, com galhos na pista, alguns galhinhos na pista, ou com o triângulo até mesmo, ao lado da pista, para indicar que, na cerca de 100 metros ou para frente, existe o carro parado no acostamento. Ok? Assim você evita acidentes também. Freios. Básico. Ao dirigir com chuva, é fundamental ter mais cuidado ao utilizar o freio. Por quê? Freadas bruscas podem causar sérios acidentes, especialmente colisões traseiras. Disto que a pista estará molhada e bastante escorregadia. Por isso, é importante redobrar a tensão, manter sempre a distância e evitar frear bruscamente. Isso por quê? Se você frear bruscamente, o carro vai acabar deslizando sobre a pista. E a chance de você, caso não tenha dado distância no veículo da frente, acabar batendo no veículo da frente é grande. E também, colisões traseiras. Porque a pessoa que está atrás, de repente, está desatenta e acaba não percebendo a sua freada. E com isso, pode vir e colidir na sua traseira. Ok, pessoal? Essas são as dicas bem rápidas para você que vai estar pegando estrada, de repente, pela primeira vez e tem dúvidas, que estão em pista molhada e com chuva. Essas são apenas algumas das dicas e inúmeros cuidados que devem ter, mas acredito que eles são fundamentais em alguns dos principais. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. E boa viagem a todos. Tchau. 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 Tchau.